E parece que a longa novela, pela espera do retrabalho do Blackbeard, pode estar chegando ao final. Isso mesmo, pelo que tudo indica, a Ubisoft pode estar mais perto de lançar não só esse, mas mudanças em Azami, Solis e até no Recruta bem antes do que a gente imagina. Mas e o Castle? O que aconteceu com as mudanças nele? Eu vou te contar mais informações nesse vídeo, mas antes, claro, não se esqueça do nosso sorteio, pô. Se você não tá sabendo, tá rolando um sorteio de 7.500 créditos R6 pros subs lá na Twitch. O resultado vai ser divulgado no dia 29 de agosto, bem no lançamento da Operação Heavy Metal. E se você quiser participar, basta se inscrever e torcer. Bem simples, né? O link de acesso vai estar aqui na descrição pra facilitar a sua vida. Boa sorte! Pra quem acompanhou os vídeos dessa semana aqui no canal, talvez tenha visto que a Ubisoft liberou um artigo explicando um pouco melhor a filosofia que eles estão utilizando no balanceamento de operadores atualmente. Eles deram bastante ênfase que eles querem voltar com aquela gameplay tática e não só trocações insanas que tá acontecendo no MetaTDM, tá ligado? O vídeo completo ficou bem legal e você pode conferir ele clicando aí acima nesse cardzinho depois, inclusive. Tá rolando até um debate se eles podem acabar alterando a mira 1.5 ou criando, quem sabe, novas miras de zoom, como 1.25, por exemplo. Eu particularmente gostaria bastante de mais opções de customização ou até algumas miras 1.5 de volta, como na AUG do Kaid, no Maestro, adicionando na carabina do Jäger e esses operadores do tipo, sabe? Mas o que mais chamou a atenção desse anúncio que eles fizeram foi o fato dos devs terem confirmado sete operadores que vão receber mudanças, como a Yana, Azami, Warden, Solis, Blackbeard e até mesmo o Recruta, bota fé? Pois é. Além, claro, da mudança chegando na quarta temporada nos escudões, que isso daqui vai dar o que falar bastante daqui a alguns meses. Mas por enquanto, vamos focar aqui. Só que teve uma coisinha que me chamou a atenção, a Azami retrabalhada. No caso, eles disseram que a Azami hoje é uma das operadoras mais fortes do jogo e eles querem adicionar formas dos atacantes counterarem as barreiras Kiba, podendo jogar contra elas de forma mais agressiva. Até porque se você parar e analisar como que a Azami tá performando no alto nível e principalmente no competitivo, a mulher tá dando dor de cabeça, cara. Eu não sei vocês, mas essa fala dos devs pra mim soa totalmente Sage. Pra quem não conhece, no Valorante existe uma curandeira chamada Sage, onde uma das habilidades dela é criar uma barreira imensa que bloqueia os adversários de irem e virem, só que lá, depois de uns 40, 50 segundos, a barreira vai se desfazendo, diferente como é a Azami hoje. Ou se o adversário quiser agilizar o processo, ele consegue. Ele pode destruir a barreira na base do tiro mesmo, só que, claro, não é pouca munição que vai embora nessa brincadeira, tá? É um pente de LMG pra conseguir destruir isso daqui direito, imagina como não é com rifles e metralhadoras. Pois é, bastante munição. Então, pra mim, é quase certo que o que eles querem fazer com a Azami é aplicar o mesmo mecanismo, já que não é surpresa pra ninguém que a Ubisoft vem se inspirando bastante no Valorante recentemente, né? Isso, inclusive, da Azami receber mudanças até me preocupa um pouco, porque hoje ela tá num spot muito bom, que pode acabar indo ralo abaixo dependendo de como que os devs façam essa mudança. A própria Sage foi muito nerfada com o passar dos anos ficando cada vez com barreiras mais frágeis e vulneráveis. E se o mesmo acabava acontecendo com a Azami por conta dessa pressão do Raelo e dos profissionais? Eu fico meio preocupado, mas saca só. Essa mudança que eles querem fazer tá prevista pra chegar no ano 9 e em 2024 no jogo. E aí que a gente para e pensa. Por que Cells, uma mudança teoricamente simples, né? Que é adicionar uma mecânica de destruição, precisaria de no mínimo 6 meses até ficar pronta? E a resposta é porque os outros retrabalhos podem estar quase finalizados. Então, desses outros operadores, a Yana e o Warden, a gente já sabe que eles vão ser modificados em outubro no patch de mid-season da Heavy Metal. Mas e agora, Solis, Blackbeard e Recruta? Bom, pra mim, o que eles podem fazer com a Solis ainda é um mistério. Não sei se eles vão só fazer alguns ajustes na versão atual do kit dela, ou se vão ser mais radicais e retrabalhar por completo a parada. E o mesmo se aplica com o Recruta. Eu sempre achei que o Recruta fosse uma emisão da comunidade, não fosse levado em consideração, sabe? E agora que vai existir os tutoriais interativos, o sistema de especialista, desde a Comanda Enforce, é impossível você não ter um operador disponível pra ter que utilizar o Recruta. Sem contar que o único modo que o Recruta é usável é a casual agora. Então, qual seria a ideia por trás desse reward que não Recruta? Qual que é a ideia final? Eu, pelo menos, sinto bastante saudade de levar aquele Recrutão da Massa nas partidas, já que ele conseguia levar dois tipos de granadas, né? Que é de secundários diferentes no mesmo round. E isso era bem legal. E o último desses seis que foram citados é o Blackbeard. Como a gente já vinha comentando desde o começo do ano aqui no canal, Blackbeard retrabalhado é real e o que vai ser feito com ele talvez seja a maior dúvida do século. A gente bateu bastante na tecla de que o Blackbeard deveria ter recebido o escudo da Osa, se não fosse essa lógica da Ubisoft, de criar operadores novos ao invés de arrumar os existentes, né? Mas agora que já foi feito, o que pode ser aplicado no Barba Negra? Porque sejamos sinceros, tá vindo um gadget novo na mão do nosso SEAL, né? É praticamente impossível que após todo esse tempo eles tentem ajustar a cagada que eles fizeram com o escudo balístico dele. Só que a gente tava conversando, pras mudanças da Azami tá datada pra chegar de março de 2024 pra frente, é porque essas outras mudanças aqui elas estão mais avançadas no seu desenvolvimento, é claro. O que quer dizer que a gente tem o patch de mid-season com os balanceamentos de meia temporada da Heavy Metal em outubro, e os balanceamentos iniciais e de meia temporada também da Season 4 pra isso acontecer. Ou seja, a gente tem três oportunidades de receber essas mudanças na Solis, Recruta e Blackbeard até o final do ano 8. E sendo bem sincero, eu não acho que a Ubisoft vai estender esses reworks mais do que isso. Outro operador que a Ubisoft deixou de fora do artigo dessa semana foi o Castle. Pra quem acompanha aqui o canal, viu que no começo desse ano a gente postou que os devs tinham confirmado que pro ano 8, eles tinham três operadores na mesa de planejamento pra receberem alterações no futuro. Eram eles, o Green, que recebeu diversas mudanças nessas duas últimas temporadas, o Blackbeard, que foi confirmado que eles querem retrabalhar o operador e pode chegar até o final do ano 8, como a gente viu, mas e o Castle? Porque a Ubisoft ela citou o Castle no começo do ano e eles simplesmente deixaram ele de fora. Vale lembrar inclusive que há exatos dois anos atrás, em 2021, o diretor de game design do Cid tinha confirmado interesse naquela ideia do Zima de você poder interagir com os painéis do Castle. E pô, fala sério, o Castle merecia esse buff, né? Pelo visto então eles não engavetaram a ideia ainda, mas parece que eles vão deixar pra mexer no Castle também apenas em 2024, no ano 9. Ou talvez eles só tenham desistido da ideia e a gente tá aqui que nem idiota teorizando coisinhas. Mas sinceramente eu espero que eles não tenham feito isso, porque senão vai doer pro resto da minha vida saber que a Aruni recebeu uma mecânica que o Castle poderia ter recebido também. Sinceramente eu fiquei bem preocupado quando eles anunciaram essas mudanças, especialmente com o Blackbeard que a gente sonha há anos pra ele se tornar uma opção mais viável como ele era quando ele foi lançado, mas ao mesmo tempo existe aquele medo de o que eles vão fazer com o Iana e o Warden. Será que o Cap'kan não pode vir a ser nerfado com um rework igual da Frost? Eu tô bem curioso pra ver o que os devs estão tramando, e bem confiante também de que a gente deve conferir essas mudanças ainda em 2023. Comenta aí abaixo se você acha que esses reworks podem estar a caminho ainda esse ano, ou se só em 2024. O que você acha que a Solis e o Recruta podem ser modificados, e se a Zami é uma operadora problemática no seu ponto de vista. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião também, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega o partido com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.